Tela 2 Pode se acostumando, a partir de hoje Tela 2 também no nosso portal de notícias e sbtinterior.com Falamos um pouquinho no começo sobre essa novidade, essa nova plataforma aqui da nossa emissora E agora a gente volta a falar porquê, a partir da UMI15, Tela 2 invadindo sua casa com muito conteúdo Chega mais, Marião Tudo bom, Carlos? Como é que você está? Bom dia para você? Tudo ótimo Seja bem-vindo Esse é o cara que vai fazer a estreia, a estreia do nosso novo projeto UMI15 Pelada SBT, conta para a gente Pelada SBT, vamos falar bastante de futebol, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro Polêmica do Campeonato Brasileiro Será que o gol do Jô foi de trapézio, foi de braço, de ombro, do que foi o gol do Jô? Vamos falar também da polêmica do Neymar, já tem polêmica do Neymar na França E vamos falar de tudo que rola de futebol, a gente vai bater um papo diferente, reverente Cheio de novidades para você na tela do SBT Interior, na nossa Tela 2 Vai lá, o SBT Interior está demais, pode baixar o aplicativo, vai lá no celular, baixa o aplicativo Você consegue ver a gente também Quem está em casa pode interagir com vocês? Pode interagir, vai lá, deixa sua opinião, participa junto com a gente, discute com a gente, briga com a gente lá Tinha quando não gostar Tinha quando não gostar, acho que vai ter mais isso, porque vai falar Tendencioso, não estou falando do meu time Não, mas vamos falar de todos, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Santos, Palmeiras De todos os times, para todo mundo e falar também do esporte regional Que time você torce? Pode contar ou não? Cara, eu vou ficar assim neutro, porque eu já fui mais corintiano Ah é? É, agora eu estou neutro Por que quem já foi mais? Hoje em dia não mais? Por causa do trabalho, né? O trabalho... Você deixou o amor de lado É, deixou o amor de lado Incrível, ontem teve jogo do Corinthians Assisti, fez o gol, fiquei lá Como se nada tivesse acontecido É estranho isso, cara Mário Bros, Caio Esteves, a partir da 15h da tarde No nosso portal de notícias SBTinterior.com Barra Tela 2 Para você aí de casa